A principal dificuldade, neste momento nós sentimos dificuldade em encontrar voluntários que nos ajudem no centro de operação, ou seja, nós temos voluntários responsáveis por várias áreas, que depois constroem as suas equipas, temos alguma falta de pessoas, isto levou a que alguns de nós tivessem que assumir várias funções em simultâneo e quando isso acontece não conseguimos estar ao melhor nível. A pessoa que estava com os transportes também teve que tratar de alojamento, é óbvio que tem equipas de voluntários consigo, mas poderíamos ser muito mais eficientes caso tivéssemos a equipa mais prestada. Essa foi a principal dificuldade. As outras dificuldades que tiveram a ver com alojamento, principalmente com alojamento, alimentação, tivemos uma ajuda forte da Câmara Municipal porque nós conseguimos fazer eventos destes com dimensão menor por nós próprios. A partir de uma determinada dimensão, nós precisamos desbloquear determinadas coisas e alojar duas mil pessoas e alimentar duas mil pessoas duas vezes por dia, durante quatro dias, requer negociações com empresas, requer planeamento, requer uma série de trabalhos e aí é necessário o envolvimento da Câmara Municipal. Nesse ponto, não temos razões de queixa, houve um envolvimento bastante superior àquilo que nós tínhamos nos últimos anos e não podemos apresentar queixas nesse aspecto. Fomos bastante deputados. Hoje é o último dia, dá-me uma almania. Faça-me um resumo do fiscal. Como é que correu esta emissão? Eu acho que correu muito bem, principalmente porque fomos ajudados pelo tempo. Tivemos uns dias de verão que ajudam muito. ajudam tanto na parte económica, permitem vender mais nos bares e tudo isso, mas principalmente porque leva a que haja um alívio nas linhas de transportes. Há muita gente que opta por ir a pé e nós, apesar de termos reforçado um bocadinho mais do que na última edição, o tempo ajudou imenso. Sabe bem fazer uma caminhada muitas vezes e os transportes estiveram impecáveis, estiveram à hora. Costuma ser um ponto neurálgico e funcionou bastante bem. O feedback que têm tido as equipas tem sido muito positivo. É óbvio que há sempre uma ou outra situação em que as pessoas ficaram menos contentes, mas em termos gerais o feedback tem sido positivo. Nós temos que aprender com os erros. Nós vamos fazer um... vamos anotar todos esses pontos negativos para tentar corrigi-los numa edição seguinte. E qual é o futuro da Andalmania? Em termos de projeto, em termos de organização, normalmente temos de torneio. Qual é o futuro que você vê para a Andalmania? O futuro neste momento não passa por crescer, porque nós estamos num limite já bastante alto, num ponto bastante alto. Também não temos mais pavilhões aqui na cidade e não queremos estar a fugir para fora, porque é um dos pontos positivos que o torneio tem, e as pessoas referem aqui, é o fato dos vários pisos serem todos muito próximos. E comparando com outros grandes torneios que existem, em que têm 20, 30 minutos de viagem entre os pavilhões, entre os dormitórios, nós não temos isso. Podemos aumentá-lo. Podemos. Mas temos que criar aqui uma logística muito grande, que em termos de retorno pode não funcionar. O esforço pode não compensar o retorno. Não pretendemos fazer crescer. Pretendemos, talvez, melhorar um bocadinho a qualidade nestes pontos que eu falei. E é mais por aí. Para já, obviamente, se a Câmara Municipal continuar com o apoio que nos deu este ano, ou então reforçar, ou se pretender mesmo, se formos pressionados pela autarquia, a criar um evento maior, aí teremos que repensar e planear em conjunto e partir para outra organização. Porque nós também, todos nós somos amadores. São horas que nós tiramos à família e há aquele tempo depois do trabalho, durante muitos meses, e temos que reconhecer as nossas limitações também. Para acabar, uma mensagem, se quiser só uma mensagem ao público, à Câmara, a quem quiser, é o seu tempo agora para deixar a mensagem que quiser. A mensagem que eu deixo é que eu aproveito para incluir o Andual Mania nos festejos, apesar de não ser oficial, nas comemorações dos 100 anos da São Joãoense, a São Joãoense faz 100 anos, está a festejar os 100 anos durante esta época. O Andual Mania é um evento da São Joãoense e também este evento com esta dimensão também é uma prova da força dos São Joãoenses. Eu gostava de sentir um bocadinho mais a cidade com o andual que eu represento, com a São Joãoense em geral, mas gostava muito mais de sentir a cidade. Gostava que a cidade viesse mais ao andual e as crianças viessem reforçar a nossa modalidade, porque a São Joãoense ainda não recuperou, a São Joãoense andual ainda não recuperou da pandemia e estamos com um déficit de atletas.